Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Quem nasceu neste século pode até conhecer a história das comunicações no Brasil, mas dificilmente consegue mentalizar o tamanho do esforço feito para integrar o território nacional por meio da informação. Na intenção de reconhecer esse trabalho, especialmente realizado pelo Marechal Cândido Rondon, o dia 5 de maio foi estabelecido como o Dia Nacional das Comunicações. Nesta quinta-feira, o Ministério das Comunicações celebra a data com a devida homenagem e comemora todo o desenvolvimento e as conquistas na área. Não parece, mas apenas há 100 anos o Brasil realizou a sua primeira transmissão de rádio. Antes disso, a comunicação só era possível com o suporte de linhas telegráficas, criadas por Rondon. Bacharel em Matemática e em Ciências Físicas e Naturais, ao longo de 45 anos de incursões pelo sertão e por rios brasileiros, o militar fez levantamentos cartográficos, topográficos, zoológicos, botânicos e linguísticos da região percorrida nos trabalhos da construção das linhas telegráficas, integrando regiões do centro-oeste e norte ao sudeste do Brasil. É, o Ministério das Comunicações foi criado em 1967 e em abril de 1971, ou seja, quatro anos depois, o Marechal Rondon foi reconhecido como o Patrono Nacional das Comunicações. Daí pra frente, foi uma longa evolução. Na década de 80, os cabos de fibra óptica chegaram ao país e uma década depois vieram os aparelhos celulares. Em 1995, foi implantada a internet comercial no Brasil. Recriado em junho de 2020, o Emicom registrou avanços significativos nas políticas públicas voltadas à inclusão digital no país. São diversas ações e programas realizados com instituições parceiras e vinculadas, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Telebrás, para promover o acesso à conectividade a milhões de brasileiros. A mais recente conquista é o Internet Brasil, que garante o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, integrantes de famílias inscritas no Cade Único, por intermédio da disponibilização de chip e de pacote de dados. O projeto piloto prevê a distribuição e manutenção de cerca de 700 mil chips para 437 escolas atendidas pelo Nordeste Conectado. Outro programa de alcance expressivo é o Wi-Fi Brasil, que leva conectividade em alta velocidade a todas as localidades do país, onde não há nenhuma ou pouca conexão. Já são mais de 15 mil pontos em funcionamento, sendo mais de 10 mil em escolas públicas. Exatamente, Torquato. Já o Norte Conectado vai levar conexão a um total de 58 cidades da região norte, beneficiando aproximadamente 10 milhões de brasileiros que hoje vivem em localidades com baixa ou pouca infraestrutura de conectividade. Além disso, o Emicom disponibiliza gratuitamente, por meio do programa Digitaliza Brasil, o sinal digital de TV, com qualidade de som e imagem muito superior à da TV analógica. Por meio do recurso de multiprogramação, a TV digital viabiliza a transmissão de canais educativos voltados para a população de forma gratuita, livre de ruídos e interferências. 5 de maio, Dia Nacional das Comunicações. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges e Gustavo Torquato.